Cidade de São Paulo, Museu da Imagem e do Som Experience. É exatamente onde está localizada Chaves à Exposição, em comemoração aos 40 anos de Chaves. São 26 salas, somando mil metros quadrados, recriando de maneira fiel dezenas de cenários icônicos. Se você, assim como eu, cresceu assistindo Chaves e Chapolin, você vai amar esta exposição. Vejam este corredor que recria a abertura de Chapolin. E logo a gente chega na sala dedicada a este super-herói Trapalheiro. E nesta sala dedicada ao Chapolin nós vemos figurino original, muitas curiosidades e informações detalhadas sobre o personagem. E me chamou muita atenção a presença de diversos jovens crianças e crianças durante a exposição. Então é interessante de ver que, mesmo em 2024, os personagens do Tia Esperito ainda fazem muito sucesso entre as crianças e jovens. Então aqui são mais cenários que foram reproduzidos para ambientar os episódios de Chapolin que se passavam, então, em ambientes ali com cara de Velho Oeste. E aqui é o Super Sun, o concorrente do Chapolin, ora vilão, ora herói. E olha só essa maletinha do Chapolin. Todos os itens são originais. Anteninhas de vinil, a marreta biônica, a corneta paralisadora e as pílulas de Nani Colina. Muito bacana. Eu fiquei muito contente de ver isso, ainda mais de saber que são originais. Esta sala é inteiramente dedicada aos dubladores dos seriados. e com os ruídos e o barulho todo, foi um pouco difícil de entender algumas vozes. Se você vê pelas ruas, faz calma. Por exemplo, churrasquinhos, os refrescos, os sanduíches daqueles que vêm com maionese, com tomate, com mostarda, a churruquete, empadas, os patés, coxinhas, o sol, etc. Claro que a voz do professor Girafales foi bem fácil de ser identificada. Aqui um pouco mais de figurinos, as pessoas então paravam muito aqui nesse trecho para fazer fotos ao lado então dos figurinos que representam os personagens. Vejam que bacana. Então tinha sempre uma sinopse, a imagem ali do ator, o nome do personagem e aí as roupas. Então tendo réplicas, né? Então muitas eram réplicas, mas também originais. E o Seu Madruga fazendo muito sucesso, as pessoas paravam demais aqui para fotografar com ele, com o Chaves, obviamente, e a Chiquinha. Aqui então a Dona Clotilde, conhecida também como Bruxa do 71, uma injustiça, com a atriz Angeline, tão linda. E vejam só que legal, figurino então aqui representando a nossa querida Dona Clotilde ou Bruxa do 71. e vejam que tem umas vassouras na lateral. Aqui o Nhonho e o pai dele, o seu barriga. Na verdade, ambos eram interpretados pelo mesmo ator. Aqui o Kiko e sua bola quadrada, gente, fizeram numa versão aqui de futebol. Eu imaginava a bola quadrada com as cores, né? Daquelas bolas que o Kiko costumava utilizar, né? Toda colorida. Aqui então, Chaves. Vejam só o figurino então. É interessante que até o calçado, né? Original foi utilizado na exposição. A Chiquinha. E vários elementos, né? Eles vão compondo aqui os cenários, ficam muito interessantes. Barril, a própria câmera antiga. Gente, agora é a escolinha do professor Girafales. Não, eu tenho uma fofoca boa pra vocês. O Chaves casou com a Chiquinha e eles estão aqui na exposição também. Brincadeira. Foi um casal que eles vieram então vestidos de Chaves e Chiquinha e eu aproveitei aqui pra registrar as imagens também dos dois que estavam curtindo demais a exposição. E detalhe, na experiência, você não vê nenhum ator vestido como personagem, né? De qualquer uma das duas séries. E é uma pena, porque você nota o quanto o público interagiu com esses dois, né? Que estavam lá caracterizados. Então, muita gente tirou fotos ao lado dos dois. Também identifiquei um grupo que era conduzido por um educador do MIS que estava apresentando e trazendo detalhes da série. E aqui é o restaurante da Dona Florinda. E vejam o figurino, então, utilizado pela Florinda. Olha só que bacana. Pra quem se recorda, né? Dos episódios, muitas coisas aconteciam, então, nesse restaurante. Chaves e Chiquinha, Kiko aprontando todas aqui dentro. Era realmente muito divertido ver esses episódios. Ó, o Chaves está lá causando de novo. E, obviamente, que eu registrei, né? O movimento, então, do Chaves aqui dentro. Para quem se recorda do seu madruga cabeleireiro, essa frase é maravilhosa. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. E aqui, essa reprodução, ela contém as cadeiras e vejam que tem parte do figurino. A calça. E é uma Leves, minha gente. Olha só que bacana. muito joia. E, então, a gente consegue ter aqui uma visão mais geral do salão. E tem um elemento muito interessante, que foi a diversão. E vocês já vão ver, vão dar risada à minha cara, obviamente, que é essa televisão com uma câmera que, quando você aparece na frente da televisão, aparece na sua cabeça. O boné do Kiko, o gorrinho do Chaves e até mesmo o cabelo da Dona Florinda. E, por fim, o do Madruguinha. E aqui, a emoção aumenta. Vejam, o Churros Dona Florinda. Aqui, a gente tem, então, a barraquinha de sucos do Kiko. Então, ele começa aqui, o Super de Kiko. Então, ele começa a vender. Foi só um episódio. Gente, essa fila toda é para entrar na vila. Então, antes da gente entrar na vila, que é o auge, o clímax da exposição, vejam mais alguns elementos. Então, aqui, um carrossel. Tem a Brasília. Então, vejam que tem vários elementos aqui que a gente se recorda dos episódios. E aqui, a gente já entra, então, na vila. Olha que bacana que ficou. Então, o tempo todo, você pode transitar pelos cenários, mas existem algumas filas para você fotografar, especialmente do barril, da escada. Então, você precisa entrar numa fila. Mas você pode circular se você não quiser entrar para essas filas. Mas é óbvio que todo mundo quer, né? Para fazer a sua foto, então, nesses elementos, nesses ambientes. Gente, olha aqui, a Casa do Seu Madruga. Está muito joia. Aqui é a do Kiko e Dona Florinda. E, óbvio, da Bruxa dos 71, minha casa preferida. E é uma euforia muito grande dos fãs nesse trecho, nesta vila, nesta parte da vila. E muitas fotos, muitos vídeos, vejam só. E pessoas de todas as idades e uma predominância de crianças. Então, aqui a gente entra na casa do Seu Madruga. Está uma casa mais pobre, representando, então, aqui, ó, a Chiquinha, que é a filha, filha única, e o Seu Madruga. Essa imagem é muito icônica. Eu tive a oportunidade de ir para a cidade do México e acabei visitando o túmulo do Dom Ramon e da Angeline Fernandes, né, que fez, então, a Bruxa dos 71. E também do Roberto Bolanhos, porque ele tinha acabado de falecer. vejam até o sofá é mais humilde e a nossa vista aqui da janela para a vila, para a parte exterior. E agora, vamos entrar na casa da Bruxa dos 71. Outro gato! É óbvio que eu não podia perder a piada, né, minha gente? Essa parte do áudio eu peguei no YouTube, não tinha lá, não, viu, minha gente? E aqui é a casa da Dona Florinda, então, uma casa mais abastada, vejam só, tem comida, ai, que horror! Mas, vejam que ela realmente tem mais elementos, mostrando que era uma família mais abastada. Tem porta-retratos com o Kiko, o filho único, queridinho da mamãe, o sofazinho, então, bem diferente do seu Madruga, né, que, coitadinho, não tinha nem os pezinhos, esse já é bem mais novo. Tem quadros, porcelanas, televisão, então, realmente, uma família mais abastada, que era, que era, então, a representação da família da Dona Florinda. E aqui a gente vai para mais um pátio, né, que era aquele segundo pátio interno da vila. É possível subir para tirar foto ali naquela sacadinha, muitas pessoas estavam subindo, tem os tanques, e olha que legal aqui. Aí você faz um desejo, joga uma moedinha, para quem se recorda do episódio, ele foi bem engraçado. E vejam aqui, olha só. Então, essa é a calça original utilizada pelo Roberto Gomes Bolanhos, e foi a calça pensada, então, ali, para o personagem. Então, ela começa a ser utilizada na segunda temporada, em 1974, e ela vai ser, então, utilizada até 76. Dezembro de 76, durante uma turnê do elenco. E aqui, o figurino original também. Então, a gente tem informações aqui, do figurino e dos sapatos. Um privilégio, né, ter acesso aos figurinos, elementos cênicos, originais, então, realmente, a exposição vale a pena, os fãs vão amar. E agora, a parte final da exposição, vamos todos a Acapulco. O Acapulco continental, gente, e foi propositalmente colocado na série para estimular, então, o turismo em Acapulco. E qual é o quarto preferido dos fãs? O 1027, onde o Chaves ficou com o seu barriga. o Juega Mãe. O 1, o 3, o 4, o 3, o 4, o 4. O 5, o 5, o 3, o 6, o 6. O que é isso? E para finalizar a experiência, temos a lojinha. Então tem essa coleção Fandom Box e eles colocaram Chaves e o Seu Madruga nas versões Acapulco. E tem também uma versão da Fisher-Price, que é o Little People, com alguns dos personagens. E aqui também tem um jogo de cartas. Tem quadros. Os livros também, biografia do Roberto Gomes Bolanhos. Então a gente encontra por aqui. E esse barril não está à venda, minha gente. Então essa foi Chaves, a exposição, que está no Museu da Imagem do Som, Experience, que fica na região da Água Branca. Facinho de chegar. Para quem vê, então, da Barra Funda tem ônibus gratuito, que sai de 30 em 30 minutos. Os ingressos vão de R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia. E de terça-feira é o dia gratuito. Porém, precisa fazer reserva no site expochaves.com.br. E de terça-feira é o dia gratuito.